Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos lá com mais um filme chamado Vigiados, parece filme de novela mexicana né, Vigiados, olha vocês estão aqui, estão sendo vigiados, parece Big Brother, tudo começa onde um casal está procurando passar uns 2 dias num lugar isolado, separado do mundo, tranquilão, o cara está escolhendo lá um hotelzinho, acha um lugarzinho no meio do nada, beleza, bonitinho, tudo arrumadinho e o cara fala, ah beleza, vamos alugar esse aqui, vamos tudo pra lá, deixa o meu irmão dele, tem um namorado que trabalha, a namorada chama Mina, e o Charlie, o Josh e a Michelle né, o Charlie namora a Michelle e o Josh namora a Mina, que eu acho que é árabe, é Mina Mohamed, não sei, entendi muito bem porque esse negócio aí, botar do nada esse nome nela, mas, não sei se vocês queriam provar algum ponto, dar alguma coisa assim, tipo o cara que não alugou pra ela que era racista, alguma coisa assim, mas tudo bem, esquecendo isso do filme, né, daí eles estavam lá, né, tudo aí, vamos lá, vamos passar lá, vamos, 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 beleza, eles vão lá e decidem ir pra lá, né, daí chegando lá, o cara meio que trata mal a menina e ela tenta jogar na cara dele porque ele cancelou, dizendo que ela é meio racista e tal, e meio que cria aquele crime de bosta entre eles, né, daí, cria aquele crime de bosta, né, mas passa, daí o cara, beleza, passou, já era, né, já foi, já foi esse crime de bosta, já passou, agora vamos aproveitar, eles estão lá na primeira noite lá e dão uma passeia e voltam, conseguem um telescópio com o cara atrás pra eles, pra eles poder ver as estrelas e tal, porque é um lugar isolado, assim, na beira d'água, né, bonito, dá pra ver as estrelas bem, que o céu é aberto, então, eles querem um telescópio pra ficar vendo, né, beleza, né, primeiro dia, a Michelle, que é namorada do Charles, de Charlie, né, fala, sabe, eu vou dormir cedo pra descansar pra amanhã, pra gente ficar em caminhar, aí os outros falam, vamos fazer uma festinha aqui, eles começam a dançar e beber, e usar droga, aquela loucura, né, libertinagem, libertinagem, é engraçado de falar, aquela loucura toda e tal, daí papo vai pro ver o Josh, a capota, de tanto bêbado que tá, capota no sofá, daí fica o Charlie e a Mina, né, que é namorado do Josh, e o Charlie que é namorado, é irmão do Josh, né, o Charlie, e é namorado da Michelle e o Charlie, o Josh, que é namorado da Mina, ou sim, e o Charlie, né, trabalha com a Mina o tempo inteiro, eles estão super bem, sempre conversando e tal, tem aquela relação boa no trabalho, daí beleza, daí papo vai, papo vem, sabe, vamos entrar na banheira de hidro, eles entram na banheira de hidro, começam a conversar, papo vai, papo vem, aí vem aqui, chega ali, babã, 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 lalalalá, lululu, né, e ele vai chegando perto daqui a pouco, estão lá se pegando, daí o cachorro, que eles levaram um cachorrinho junto, que chama Red, late lá, eles, ah, fala, ai, não é, ainda bem que o Red latiu, acho que é hora de dormir e tal, aí beleza, o Red vai lá, né, eles vão lá, ela vai pro banheiro pra tomar um banho pra dormir, né, o Josh tava apagado no sofá, né, e daí, o Thiago vai atrás dela, eles bimbam no banheiro, daí beleza, bimbam no banheiro, daí chega no outro dia, acorda uma acabada, a Michelle acorda bem, né, porque dormiu cedo, tá, agora, vou caminhar, vamos caminhar, vamos lá, vamos lá, Josh, vamos lá, a Mina, ela fala, ai, não, tô cansado, tá acabado, daí o Thiago fala, ai, também tô cansado, tá acabado, daí acaba indo só a Michelle e o Josh pra caminhada louca, daí ele começa a caminhar, beleza, né, e vão caminhando lá e tal, e o Josh falando umas merda pra ela, e ela achando, descobre um passado lá do Charlie, começa a achar ruim o passado dele, que tava namorando com ele, já querendo ficar com o outro, então, meio que um troca-troca de namorado, o cara é meio safadão, daí, né, ela não sabia disso, daí, beleza, passa o tempo, né, o Charlie tá lá com a Mina, eles decidem não contar nada, daí ela descobre que tinha câmeras espalhadas pela casa, e filmaram, tinha câmera bem no chuveiro, então, filmaram eles tudo tomando banho, filmaram o baranguidang dos dois lá no banheiro, daí, o que eu acho que o filme falha, né, por quê? Porque eles falam assim, ah, não, vou chamar, a menina, a mina fala assim, vou chamar a polícia, denunciar esse vagabundo aí que fica olhando nós na câmera, e sei lá, Deus, o que tá fazendo com essas imagens, daí o Charlie fala assim, não, se chamar a polícia todo mundo vai saber que nós fizemos banhoidang no chuveiro, né, a Michelle vai saber, o Josh vai saber, ninguém pode saber disso, não sei o quê, tá, agora fica o ponto, né, fica o ponto aí, né, como assim todo mundo vai saber, fala pra mim, como assim todo mundo vai saber, não tem sentido pra mim, né, se ele chamasse a polícia, ó, tem câmera aqui por toda coisa, alguém tá nos vigiando, a única coisa que ia fazer é se eu ia chamar o dono e falar, pô, tem câmera aqui, por que que você tá vigiando, e o dono ia falar, puta, não foi eu, ou, puta, foi eu, né, então, ia acabar sendo preso o cara, né, então não tem nenhum sentido, né, que eles iam ver as imagens, por que que eles iam ver as imagens, quem vê as imagens é a polícia, falar o que que essas câmeras são aí, ia procurar na casa, achar as câmeras, aí ia acabar, nada a ver, eles não iam ver as câmeras, né, eles iam fechar lá, talvez, se a Michelle quisesse muito atrás, poderia ver as imagens, o que aconteceu, mas só a polícia ia ter acesso a essas imagens, se achasse, né, se tivesse me reino de posse com o cara, ou ia acabar acontecendo, o cara ia ser acusado, o cara ia se acusar dele, dizer que não, ou sim, ia acabar sendo preso e nem ia ter contato, o cara ia ser preso, ia ser julgado e tal, e acabou, ninguém ia ficar mostrando essas imagens pra todo mundo, né, no máximo a polícia ia ver, então não tem nenhum sentido essa desculpa deles não chamar a polícia, daí beleza, daí no outro dia todo mundo acorda e tal, os dois vão lá e voltam e tal, daí a outra fala assim, ó, não, agora é a minha vez, vamos lá, zoar uma droga agora e ficar loucão, daí todo mundo fala, não, não estamos afim, não estamos afim, daí só a Michelle usa a droga e fica loucão, não vai usar a hidromassagem e tá estragado, daí chamam o Taylor, que é o dono da casa lá, e o Taylor vai lá, ele arruma a hidromassagem, agora você pode usar e tal, né, daí essa mina fala assim, ó, vou confrontar esse Taylor, ele leva ele lá no banheiro e fala, ó, porque você tava filmando a gente, tá vendo que tem uma câmera ali e tal, daí ele fala assim, ué, que que é isso aí, não tem nada a ver com essa porra aí não, não sei o que, daí eles brigam lá, aparece o Josh, fala lá e baixa no cara, o cara cai dentro da banheira, todo machucado, daí que se revela, né, que na verdade tudo isso é um plano de um serial killer que fica filmando as pessoas antes de matar, né, não mostra quem, mas parece muito o Charlie, né, tô dando spoiler no final do filme, né, não mostra quem, mas parece muito o Charlie, né, daí tá, esse cara lá, vai lá e mata o Taylor que tá na banheira, daí eles ficam, daí eles ficam tudo desesperado, ó, o Taylor morreu, você matou ele, na verdade quem matou foi esse tal serial killer louco aí, né, parece muito o Charlie, mas tipo, não condiz muito porque ele teria que tá em dois lugares ao mesmo tempo, então pode ser que não seja ele, né, tá, beleza, né, daí papo vai, papo vem, eles pegam e desesolvam esse corpo no mar, enquanto os caras ficam meio discutindo, brigando e tal, daí o serial killer, um passe de mágica, ele manda a imagem na TV, né, lá em cima, os dois banandando no chuveiro, daí a Michelle descobre toda a verdade, pega o carro e vaza, só que daí o cara tinha armado, já arma a dinheiro pra ela, fura os pneus dela, vai lá e mata ela lá no meio da floresta, né, o serial killer, porque ele tá em vários lugares ao mesmo tempo, né, óbvio, é, daí, beleza, ele volta pra casa, né, então lá, e a Michelle, daí ele faz a Michelle mandar uma mensagem pro, pro Charlie, o Charlie vai lá também no MSL e puf, morre também, daí eles recebem uma imagem, vídeo e áudio, o Josh recebe as imagens, vídeo e áudio dos dois banandando, daí tá, quando ele tá saindo pra confrontar o Charlie, achando que é o Charlie que voltou pra casa, na verdade é o assassino, e pega o martelo, dá uma martelada no cara, derruba, o Josh no show e mata ele e vai atrás da mina, daí, né, o assassino tá lá achando que tá tudo de boa, né, e começa a achar a mina e procura e tal, e vai pra lá e vai pra cá, quando ela tá achando que vai fugir, ele vai lá e pau, pega ela também, né, aí já era, então acabou, né, isso no meio do termo, o Red, que é o cachorro, tinha sumido, tinha desaparecido, ninguém sabia onde que tava, eu não entendi se tava com o assassino ou se simplesmente tinha sumido e voltou no final do filme, daí no final do filme tá lá o assassino, retirando todas as câmeras da casa, porque na verdade nem o dono sabia que tinha feito isso, né, isso aí é uma coisa que o cara, era o do assassino que tava fazendo isso, seria o killer vigiador que tava fazendo isso, então, né, tipo, não tem nada a ver com ele, com o dono, não tinha nada a ver com ninguém, o cara ia lá e fazia isso, daí mostra o modus operante dele, que ele ia, tipo, ele alugava uma casa em um lugar, mexia, mexia nos lugares, encher de câmera, né, e ficava vigiando as pessoas, né, e depois, no meio da noite, no dia antes de ir embora, uma coisa assim, ele ia lá, invadia a casa e matava eles, porque ele fazia uma cópia da chave, fazia tudo, tipo, ele ficava alugando casas de veraneio, casas de férias, casas de descanso, fazendo isso, né. Tipo, isso é uma tentativa bem forte de tentar engrenar um possível serial killer novo, um possível saga aí de serial killer, assim como aquele, é, puta, como é aquele filme do Room lá, puta, Escape Room, que tentou também fazer uma saga, né, do Escape Room lá, não sei se vai rolar, mas eu não sei se não, ficou bem fraquinho aquele filme, achei mais, né, o final, provavelmente, ficou bem fraquinho, uma empresa inteira sumiu no nada em dois dias, né, mas beleza, daí, né, daí fica, acaba o filme assim, do cara contratando um novo, tipo, alugando uma nova casa e matando as pessoas, filmando ela, depois matando quem ele queria matar, né, e matando todo mundo que tava lá, naquela casa, tipo, ele vai continuar fazendo isso em várias casas, que são várias casas de aluguel, depois, no final, ele tira todos os equipamentos dele, vaza, né, e não fica nenhum registro que ele teve ali, né, porque ele vai com uma faixa, vai com uma máscara, então, só ele sabe que, que ele tava fazendo ali, né, né, bem louco isso. Ah, o filme é até com a premissa interessante, eu acho que falhou, pra mim, nessa desculpa de, o porquê, né, eles não podiam chamar a polícia, me falhou naquela parte ali, que a desculpa que ele dá, que se chamasse a polícia, todo mundo ia saber que eles fizeram um barangã andando no chuveiro, e a mamãe namorada dele ia fazer o Josh saber também, então, aquilo ali foi bem falho, porque quem tem acesso às câmeras e vê tudo é quem controla as câmeras, né, ou, ou alguém tem uma polícia, por exemplo, ela ia investigar, ia descobrir que ia ter câmera, descobrir que a câmera não era do dono, ia tentar descobrir quem que era a câmera, pra tentar prender a pessoa, não ia chegar, ah, olha essas imagens aqui, ó, tem todas essas imagens pra vocês verem aqui, ó, tipo, não tem nem sentido, isso, né. Mas é isso aí, não esqueça de se inscrever e deixar o like, e tchau, ah, o nome do filme chama Vigiados, né, a gente até esqueceu de falar, é isso aí, e até mais, tchau!